Olá minha gente, tudo bom com vocês? Vim mostrar aqui os nossos modelinhos da Banca Suzana Modas, Feira da Sulanca de Caruaru, Pernambuco Tá bem lotadinha hoje a feira, ó, sete e pouca da manhã, na sexta Tem bastante gente hoje aqui, ó, movimento, movimento até bom hoje na feira, minha gente Olha, deixa eu mostrar aqui o nosso endereço, quadra B, rua 17, Feira da Sulanca, Setor Fundac, rua 17 O box da gente, 2019 ao 2022, deixa eu já mostrar aqui o contato Pedidos, minha gente, a semana toda até a quarta-feira, minha gente, antecipa o pedido Porque na quinta já tem esgotado muitos modelos, então na quinta a gente ainda consegue pegar pedido Só que fica já corrido, porque a gente já tá finalizando de separar, né Então vocês fazendo o pedido até a quarta-feira fica melhor, tanto pra gente separar Como também vocês conseguem os modelinhos, né, não vai ficar esgotando tanto E na quinta já tá esgotando tudo Então pessoal, olha, a gente tem a partir de R$ 22,00 aqui no box, né No catálogo aí a gente tem a partir de R$ 20,00, temos mais de 100 modelos diferentes Ó, esses daqui são os de R$ 22,00, esses estampadinhos, né Lembrando que modelinho xadrez, vocês dão uma olhada no catálogo porque tá esgotando, viu Olha a disponibilidade no catálogo dos modelinhos xadrez Hoje por aqui a gente tem esse modelinho, já esgotou um aqui Teve um que já esgotou, a gente já tirou, né, vendeu todos Então dá uma olhada no catálogo dos modelos xadrez que vocês vão encontrar Ou pode ser até que nem tenha mais, né Ó, por aqui a gente ainda tem hoje Então gente, pedido pra próxima semana, lembrando que pra excursão, né Até a quarta-feira, tá bom E pedidos pra correios a gente atende a semana toda Lembrando que a gente envia pela Superfrete, que é a etiqueta que sai mais em conta do correio Pedido mínimo R$ 200,00 em compra, vocês podendo variar A gente envia correio, excursão, transportadora A gente também recebe pedidos pra vocês retirar aqui no box, né Lembrando que tem que dar uma partezinha do dinheiro pra garantir, certo Pra tirar no box, pra gente garantir o seu pedido Olha, aí tem aqueles de R$ 22,00 que eu mostrei Aí tem esses daqui de R$ 30,00 pra atacado Esse modelinho aqui no viscolinho liso Ó, tem um xadrezinho também mais feio que eu falei pra vocês Dá uma olhada lá no catálogo se tá disponível Olha, tem esses dali, gente, que fica entre R$ 30,00 e R$ 32,00 Tem uns que é de R$ 35,00 Desses lisos, certo Tem variedade de modelos e os preços tá tudo no catálogo Minha gente, os preços tá tudo lá Tem esses de R$ 35,00 Tem assim longo, de R$ 45,00 Esse aqui, ó, de R$ 27,00, atacado, estampado Esse aqui, R$ 45,00 também E o macacão também de R$ 30,00, atacado, né Aí tem esses de manguinha aqui, ó Que veste até o R$ 44,00, esses aqui, ó Olha como tá lindo, gente, a estampa R$ 27,00, atacado Tem ele assim, liso no viscolinho De R$ 47,00, atacado Tá lindo esse também Vestindo até o R$ 44,00 Tem ele assim, ó, que já veste um plus, né Que veste R$ 46,00, R$ 48,00 Fica de R$ 30,00 no atacado Tem vários modelos Lembrando que no catálogo tem um modelo Com os preços na descrição de cada foto lá, certo? Ó, tem esses aqui, ó De R$ 47,00, atacado Esse aqui, R$ 35,00, no viscose Esses que são estampados, eles são no viscose Os que são lisos, no viscolinho Aí lá no catálogo a gente tem crepe duna Tem outro modelo bem arrumado também Pra moda evangélica Ó, esses aqui, eles vestem até o R$ 46,00, tranquilo R$ 35,00, se for esses estampadinhos Esse também, ó Vocês olham se ainda vai ter lá no catálogo Esse daqui já tava esgotando Eu acredito que quando vocês entram em contato Xadrez não vai ter, né Mas tem que olhar lá se ainda tem Ó, esse daqui, gente, ó R$ 35,00 Olha como fica bonito Até fiz provador com ele, ó Tá vendo que esse modelinho Ele faz aqui a amarraçãozinha Veste até um R$ 46,00, R$ 48,00 Dependendo da pessoa E esse aqui no crepe duna pipoca Que a gente vende muito, ó Campeão de venda também, ó Ele fica R$ 57,00 pra atacado Vestindo até o tamanho R$ 48,00 Então, gente, é só vocês entrarem em contato Pra fazer o pedido Deixa eu dar uma mostradinha no endereço de novo aqui, ó Quadra B, Rua 17 Eu sempre mostro aqui em Caruaru, né E lá no box em Santa Cruz Irão sempre tá me dando suporte Fazendo o vídeo de lá E quando eu vou lá eu também faço, né Sim, e tem as blusas também, gente As blusinhas ficam R$ 17,00 Elas na viscose Se for elas assim, t-shirt Elas ficam R$ 15,00, atacado, certo? Então vocês dão uma olhadinha no catálogo Ó, é tudo no atacado lá no catálogo A partir de R$ 200,00 Em compra a gente já separa pra vocês Podendo variar Ao endereço aqui, ó Na mesma rua do banheiro E ali é a praça de alimentação Tá vendo? Fica bem próximo A praça de alimentação E na mesma rua dos banheiros Aqui o nosso box aqui da Suzana Modos Então, gente, eu vou encerrando por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Se Deus quiser E não deixe a gente de entrar em contato Clica no link aí na descrição do vídeo E no comentário fixado Que vocês vão conferir o nosso catálogo No perfil Já tá o catálogo disponível Combinado Vou encerrando, gente Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau